Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcante, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o Arthur, filho da famosa pintora Alice Nakada. Boatos que ela usava as pinturas de seus amigos do Clube da Pintura pra se promover e daí que veio sua fortuna e fama. Mas isso é a história de uma outra gameplay. Arthur, ainda na universidade, se apaixonou por uma bela e jovem viajante, que também é a história de uma outra gameplay. Aonde quero chegar? Arthur e a jovem Scarlet, a viajante, se apaixonaram. E logo após a formatura de Arthur, eles iniciaram a vida juntos e em pouco tempo estavam casados e com um lindo filho chamado Nathan. A família levava uma vida simples e feliz, até que no aniversário da mãe de Arthur, sua bela esposa o traiu. E como se não bastasse a escapada que muitos julgam ser culpa da bebedeira e outras da safadeza, Scarlet engravidou de outro homem. Arthur tentou ignorar a traição e levar uma vida como se a cabeça não pesasse tanto. Mas, após o nascimento da bebê, Arthur não conseguiu superar a traição e resolveu sair de casa e tomar um tempo só pra ele. Agora, ele não está casado nem solteiro, pois ainda não assinou sua peste de divórcio. Saiu com algumas garotas, mas sem muita conexão. Aceitou que não vai conseguir superar a traição e pretende não voltar pra casa. Mudou-se para uma nova cidade, onde pretende levar seu filho Neita pra morar com ele. E bem aqui, damos continuidade a mais uma história. Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aí a nossa gameplay da Lama Fama, de volta à segunda geração. Bom, se você caiu aqui de paraquedas, é o seguinte. Esse rapaz que está observando a lua, ele tem já uma história até que longa aqui no canal, tá? Como eu disse aí pra vocês no início, um resuminho. Ele é filho da famosíssima Alice Nakada. E aí, gente, a gente estava desenvolvendo a gameplay que eu estava gravando em live em uma outra plataforma. Mas, se você chegou agora, não tem problema. Você pode estar acompanhando a história do Arthur a partir daqui, tá? E aí, inicialmente, o que eu quero fazer? Eu quero trazer o filho dele, o Neita, pra morar com ele, tá? Até porque eu quero que ele cresça, né? Tenha um vínculo com o pai dele e tudo mais. É isso que eu quero fazer nesse episódio, tá bom, minha gente? Vamos parar de observar algo, porque eu realmente não sei o que pode acontecer. E eu não quero ter o meu sim abduzido já no início de gameplay. Ah, e quando eu falo início de gameplay, minha gente, é porque assim, né? Eu estou recomeçando, digamos assim, recomeçando a história do Arthur. Não é recomeçando, não é me recomeçar. Não estou dando continuidade, mas como eu disse, é um novo começo. Gente, seguinte, deixa eu fazer um tour rapidinho aqui pra galera que não conhece a casa do Arthur ainda. Seguinte, quando a gente se mudou pra cá, essa casa meio que era só isso daqui, né? Isso daqui, esse espaço, esse daqui também. E o quintal era só pra festinha, porque ele virou moleque piranha, minha gente. Depois que ele saiu de casa, ele ainda não se divorciou, né? Como eu disse, ele ainda não assina os papéis do divórcio. Saiu de casa, veio pra cá, fez várias festinhas com os amigos e tudo mais. Enfim, deixa eu fazer aqui rapidinho um tour pela casa do Arthur. Bom, a gente está em Sansecoia, tá? Eu trouxe a casa dele pra Sansecoia. E aí, a partir do momento que eu trouxe ele pra cá, eu já reformei logo a casa inteira, né? Completei aqui o quintal, que tinha que completar, pra não ser só aquele espaço vazio pra festas. Bom, como eu disse pra vocês, ele tem um filho, né? O Neita. Então, eu também construí esse espaço pensando no filho dele, né? Pensando ali na interação. Então, eu já montei aqui um espaço pra gente construir a casinha na árvore. Aqui também tem um espacinho pro filhinho dele vir pra cá brincar, né? Trazer amiguinhos e tudo mais. Como se fosse um acampamento no quintal. Bem aqui do lado, nós temos um espaço também pra que a gente plante nossas pitaias, né, minha gente? Porque pra quem não conhece, ele é filho de Alice Pitaia. A gente poderia, inclusive, mudar o nome de Alice na casa pra Alice Pitaia. Então, ele já meio que traz isso no sangue dele. Bom, bem aqui eu tenho um espaço pra robótica, porque eu quero nessa gameplay trazer aquele robô. Até porque ele é bem nerdzinho, gente. Pra quem não conhece Arthur, ele é bem nerdzinho, ele estudou nessa área, ele é formado. Inclusive, ele trabalha com programação, tá? E tudo mais. Bem aqui temos um cinema no quintal, minha gente. Que também é um espaço tanto pra ele quanto pro filho dele, né? O filho dele pode trazer os amigos pra cá e ele também pode trazer os amigos pra cá pra gente fazer uma reuniãozinha. Bom, aqui nós temos a churrasqueira queimada. Por quê, minha gente? Esse é o espaço da churrasqueira, tá? Um espaço por meio. Inclusive, deixa eu já trocar isso daqui, o que aconteceu? No meu canal de lives, que vai estar aparecendo pra vocês, eu jogo com outros cintos da cidade. Porque eu quero trazer essa gameplay pra vocês, gente. Uma nova experiência de gameplay, sabe? A gente conhecendo os nossos vizinhos, sabe? A gente tendo vizinhos novos. Nossa, queimou até isso daqui também, minha gente. Eu não sabia que tinha queimado a luz. Tendo vizinhos novos, né? Experiências novas. E lá, tem uma sim chamada Teobalda. Teobalda veio aqui, tentou cozinhar dentro da cozinha do Arthur. O Arthur expulsou ela de casa, sabe? Tô lá pra fora da casa dele. A gente tava jogando com a Teobalda até então. E ela veio aqui, né? Não satisfeita em ter sido expulsa da casa. Veio aqui na área gourmet do Arthur. Tentar fazer ali uns cachorros quentes. E acabou queimando... Queimou a churrasqueira do Arthur, gente. Tá com fogo. Meu Deus, então olha os desastres acontecendo. Lá no meu canal de live, gente, eu vou jogar com outros sims, tá? A nossa gameplay principal vai ser a do Arthur. Na verdade, ele vai ser uma introdução pra um outro desafio que eu vou trazer aqui pro canal. E isso vocês vão ficar sabendo mais pra frente. A galera da Roxinha já sabe, né? Enfim, lá eu jogo com outros sims, que são os vizinhos, né? Do Arthur, onde eu quero construir. Também a história, a personalidade pros outros sims. Pra quando eles virem pra cá, a gente já saber com quem que estamos lidando, né? Então tem todo tipo de sim, gente. Vocês vão ver aí ao longo da história. Bom, vamos continuar o tour. Essa aqui é a área externa, tá? Aqui eu também coloquei um telescópio. Como ele é nerdzinho, eu gosto dessas coisas. Eu acho que eu também vou colocar ele pra gostar de astronomia, né? Aqui nós temos a bicicleta do Neito. A gente vai ensinar ele andar de bicicleta. Temos a bicicleta do Arthur. Aqui dentro, gente, é uma casinha pequena, tá? É realmente uma casinha pra um sim solteiro. Como se fosse um estilo loft, só que não é uma casa. E aí, inclusive, olha a bagunça. Inclusive, até o Balda que fez, ó. Até o Balda Mialgui que fez esse café que colocou aqui. Tem estícara de café pra todo lado da nossa casa. Uma salinha apertadinha, tá? Pequenininha e tal. Aqui é o espaço onde ele trabalha. Olha a fotinha do Neito, gente. Aqui é o espaço onde ele trabalha. Como eu disse pra vocês, ele é programador. Ele trabalha com desenvolvimento de apps e tal. Bom, aqui do lado nós também temos a cozinha pequenininha. Ele tava fazendo ali, né? A comidinha dele. Eu vou deixar ele fazer a comidinha dele. Isso daqui foi o que até o Balda tentou fazer e ele não deixou. Expulsou elas de casa. Aqui nós temos o espaço dos gatos. Que, inclusive, é maior do que a sala dele. Espaço dos gatos, tá? Nós temos duas gatinhas. Por causa que a escada já ficou com metade dos gatos. E o Arthur ficou com a outra metade dos gatos. Aqui nós temos o banheiro. Simples, tá? Nada demais. Aqui o banheirinho e tal. Agora vamos subir pra gente ver a área dos quartos. Bom, aqui nós subimos a escada. Tá? Tem um corredorzinho. Gente, não tá tudo tão mega ultra decorado. Por causa que eu realmente tentei fazer com o dinheiro que ele tinha, sabe? Pra gente continuar ali. Aquela coisa de gameplay sem estar usando muito sheet. Enfim. Aí aqui tem o banheiro social. Com o básico mesmo. Pia, o básico sanitário, o chuveiro. Aqui também temos o outro banheiro. Que é a mesma coisa praticamente. Só que é da suíte, né? É do quarto dele. Também super mega simples, tá, gente? Uma cama. Aqui as mesinhas de cabeceira. E aqui nós temos o guarda-roupa ao lado. Aqui é onde nós temos o espaço mais decorado da casa. Que é o quarto do Nathan, né? Eu criei esse espaço muito inspirado no quarto que ele tem já na casa dele. O quartinho dele já é nessas cores aqui que eu trouxe pra cá. Mas também simples, tá? Um espaço fofinho pra criança. Acho que agora vamos o Tua aí pela casa do Arthur. E eu inclusive eu acho também que essa casa diz muito sobre um pouquinho da personalidade dele, tá? Os gatos, gente, eles não param de miar. A gatinha tá no cio. Então a primeira coisa que eu quero fazer hoje é levar os gatinhos pra castrar. Sério. Porque eles não param. Miau, miau, miau. Meu, tô falando maluca. E chegamos, chegamos, chegamos. Trouxe eles aqui, gente, pra uma clínica veterinária. E aí eu vou tá escrevendo o Fajola e a Cenorita pra castração, tá, gente? A gente tem um gatinho e uma gatinha. Com quentinho, todinho, todói, o merlinho. A gente deixa você ser atendido primeiro. Eu tô vendo que você tá precisando de mais cuidado do que os meus gatos. Eita. Só não passa pros meus gatos, por favor, tá? Que eles já vão passar aqui por uma cirurgia que talvez seja um pouco traumática, eu não sei. E aí, meu senhor, vamos querer trabalhar? Tem três gatos à espera. Você tá olhando aí pro nada. Ei, ei, quem você pensou que ia pra ficar brigando com a minha gata? Dá licença? Ela só estava expressando isso, Cenorita. Oxi, eu tô dizendo o mesmo. Ela só tá querendo um pouco de amor, meu querido. É isso mesmo, Cenorita. Não se misture com essa dentalha. Gente, é o seguinte, tô aqui há dez anos esperando a castração do meu gato. Tudo bem, o médico vai atender isso daqui primeiro, tadinho, né? Tá doente. A gente entende, a gente aguarda. Não economizou no tratamento dele não, tá? Isso aqui você pegou ali com a minha gata. Não foi muito com a sua cara. Mas paga caro. Por favor, na saúde do seu gato. Ah, muito que bem. O Merlin, então, ninja de cidade, estava todo azul. Olha só, ele ganhando os direitos autorais dos jogos dele. Ele fez um jogo, tá? Tuas e Gamings. E ele também tem um aplicativo chamado Sistergames. Que é um tipo de Instagram pra gamers. O mercado das poucas está nas cidades. Clique em qualquer uma das placas. Agora não, estou ocupada com os meus gatos. Ó. Vamos ver o que a castração acontecendo. Com cuidado, tá? Ó, essa agonia não vem mais. Cenorita na casa foi castrada. Significa que ela não pode mais ter filhotes. Com a mágica da tecnologia, a estação de cirurgia pode ser usada pra reverter esse procedimento. Ah, então quer dizer que se um dia eu quiser ter bebês, filhotes de gato, eu consigo, então. Tá, beleza. Ó, já que eu tô aqui, eu já vou inscrever logo ele pra castração, né? Pra vir das luzes, pra ele não ficar minhando igual os esperados na minha casa. Ei, você tem muito bom gosto. Quer até o mercado das poucas e me ajudar a comprar algumas coisas pra ligar a minha casa? Ô, pai, eu até iria. Esse aqui é o pai do Arthur, tá, gente? Eu até iria, mas eu tô ocupada. Tu trouxe os dois gatos no veterinário pra castração. Hoje não. Vou ficar te devendo. Ó, mais um cachorrinho que veio aqui pro veterinário. Que bonitinho, gente. Foi enganado. Ai, cara, isso é muito fofo, sério. Meu Deus, só tem um gato desesperado. Frajola! Gente, o que que tá acontecendo aqui? Não, cenorita, Frajola, não. Não, vocês são irmãos. Meu Deus do céu, levou uma surra. Ela acabou de passar por uma cirurgia e Frajola levou uma surra da cenorita. Do nada. Como assim? Que gataiada foi essa daqui, minha gente? Eu deixo vocês sozinhos um minuto e vocês me fazem essa palhaçada. Fazendo passar vergonha. Arthur, meu filho, o que que você tá fazendo dentro do lixo? Olha o Ian. Gente, Ian, pra quem não sabe, é o melhor amigo de Arthur, tá? A gente tem uma historinha completa dele aqui, gente. Deixa eu fazer com a lojinha, sincero. Sai de dentro do lixo, Arthur, por favor. Arthur, Arthur, é o primeiro dia da nossa nova gameplay, sabe, voltando pro canal, estreando e tudo mais. E você dentro do lixo. Caraca. Eu vi um peixe horroroso ali passando. Agora pescar aqui, ó. Eita. Tá todo caidinho. O que que aconteceu? Ian é o melhor amigo. Compartilhar dicas de socialização. É o melhor amigo do Arthur, tá, gente? Ele se conhece desde criança. Ele é filho do Henrique de boa. Pra galera que já é repetitiva aqui no canal. O Ian também tem uma história aqui no canal. O Frajola na casa foi castrado. Ele também tem uma história aqui no canal, tá? Ele casou com a Maggie, que é uma moça que ele conheceu na universidade. E hoje eles moram juntinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês a casinha deles. Inclusive, eu tenho que fazer uma visita, porque eu fiquei sabendo de uma vizinha gatinha que chegou ali, que tá morando do lado deles. E eu quero muito conhecê-la. O Frajola foi castrado. Olha aí, ó. O papo tá muito bom, mas eu tenho que levar meus gatos pra casa, tá? E voltando pra casa, selecionei algumas pessoinhas pra virem juntos, gente. Seguinte, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem não sabe, esses aqui, esses dois aqui da frente, são irmãos do Arthur. Olha só se não é a cara da Alice, gente, a irmã dele. Essa daqui é a Katerina. Também conhecida como Katerina Zeta-Jones. É o apelido dela. E esse fofíssimo aqui que é a cara do pai é o Jim, tá, gente? Eles são adolescentes e tal e tudo mais. Trouxe eles pra casa pra gente ter algum tipo de interação aqui também com os nossos irmãos. Porque a gente também não passou muito tempo com eles. Eu quero tentar desenvolver aqui um relacionamento familiar mais próximo entre eles, sabe? O Jim, ele é meio nerdinho também, gente. Tal como o Arthur, né? Eu deixei isso daqui estragar? Cara, deixa eu guardar essas coisas na geladeira, né? Isso daqui eu vou continuar porque eu não quero que estrague. Vamos lá, vou preparar a comida ali pra todos os irmãos. Ah, gente, eu disse que nesse episódio eu queria trazer o filho dele pra morar com ele, né? Vamos completar esse objetivo antes de eu finalizar o primeiro episódio. Vamos lá, Arthur. Continua a salada. Por que você não faz a salada? Tem espaço pra fazer. É, você não deixou até o bairro fazer, mas agora você vai ter que concluir. Já tá doente, não é possível. Tá doente, gente. Parece que sabemos fazer uma saladinha de frutos. Na verdade, quem começou foi a nossa amiguinha. Aham, aham. Chama pra comer. Chama pra refeição. Tá boa ou tá estragada? Não, agora já tá estragada. Vem, irmãos, podem vir. Vem pra cá agora, você. Arthur, não precisa comer. Eu acho que você não tá com fome. Não tá com fome. Não precisa. Deixa eu ir que o Jim come. Vem cá. Senta aqui rapidinho. Vamos ligar. Comitê de boas-vindas. Bem-vindos à vizinha. Eu já tô aqui... Ah, não. É por causa que antes a casa dele ficava lá em Newcrest, né? E aí eu mudei, né? A casa inteira, o lote inteiro aqui pra São Secaia. Clemente Gelo. Ei, Arthur. Acho que tem uma quedinha por Nalane Mariaia. Mariaia, será que vale a pena tentar algo? Sim, com certeza. A presença é só alegre aqui. A casa é pequena, mas cabe todo mundo. Pode ficar à vontade, tá? Eu não acredito mais em romance. Romance é coisa de pi-pi-pi-pi, papapá. Tá cantando uma piada. Teve o coração partido e tá aí, ó. Falando mal do amor. Arthur, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar pro Ney. Toma ele pra cá. Pra ver se a gente consegue trazer ele pra morar com a gente. Porque eu realmente nunca mudei um sim assim, gente. Ah, eu acho que esse horário ele tá na escola. Porque, ó. Almas gêmeas. Ai, meu Deus do céu. Eu conto, vocês contam, gente. Oi, gente. Oi, gente. Precisei agora, agradeço por passar um tempo comigo. Até depois, até depois, Caterina e Zeta Jones. Vou tentar mais uma vez, tentar ligar pro meu filho, convidar ele pra vir pra cá. Porque eu quero que ele venha morar comigo. Tá aqui. Aposto que ele tava no clube, escutei, ou coisa do tipo. Gente, fica à vontade aí. Olha, eu sou mais social do que a minha mãe, tá? Porque ela só mandava o pessoal embora, ela nem recebia. Uma vez ela quis receber só por causa do bolo de frutas. Acho que a gente pode, de repente, chamar alguém pra limpar a nossa casa, né, gente? É uma funcionária. Por enquanto, deixa eu limpar isso daqui, que o meu filho tá vindo pra casa. Eu não quero... Ah, chegou já. Vixi, chegou. Não deu tempo nem de limpar a casa, Arthur. Entusiasmo. Dá beijo familiar. Vou dar um beijo no meu filho, gente. Se ele terminar de limpar ali a casa, fazer uma faixinha básica. É isso, amiguinho. Sinto solteiro, recebe muita gente em casa. Tem toda uma casa pra limpar, tá? Uma louça pra lavar. Não é fácil, Arthur. Vou te falar. Não é fácil. Deixa eu cuidar de uma casa. Deixa eu guardar essa com o meu avô. Ó, eu fiz a boa pra ti. Guardei ali a comida. Eles, na verdade, já têm um ótimo relacionamento, tá, gente? Dá pra até a gente, sei lá, se tornar melhor amigo. Ou a gente já é. Eu não lembro. Ó, tipo... Tornar-se melhores amigos. Vamos ser melhores amigos a partir de agora, meu filho. E você vai vir morar com o papai. Você não sabe ainda, mas você vai vir morar com o papai. Ó, ele tá falando sobre sentir falta dele colocar ele na cama. Ó. Que bonitinho. Elogiar as boas notas. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Criação e educação. A gente tá com os sinais, trocando a cama. Gente, como que eu faço pra ele vir morar comigo? Eu tava futricando aqui, procurando os relacionamentos. E aqui eu só encontrei assim, ó. Planejar a estada. E aqui ele pode vir até seis noites. Mas eu não quero que ele venha pra, né, ficar passando tempo com o pai. Eu quero que ele venha morar pra eu ter o controle ali sobre o sim. Pra que ele possa estudar e se desenvolver. Enfim, vocês realmente estão jogando bola dentro de casa, gente? Arthur, tua mãe não falou pra não jogar bola dentro de casa? Olha o exemplo que tá dando pro teu filho. Já não é bem assim que a gente vai conseguir a guarda dele. Eu acho, gente, que realmente eu tenho que mudar ele pela vizinhança. Eu não sei. Eu vou tentar. Porque como eu disse pra vocês, era uma coisa que eu queria fazer, né, nesse primeiro episódio. Era trazer o filho dele pra morar com ele. E a gente desenvolveu o relacionamento dos dois. Vamos lá, vou tentar. Bom, gente, tô na vizinhança de Delsso Valley, que é ali onde o Arthur morava, junto com a Scarlett e tal. E eu vou tentar fazer a transferência entre famílias. Eu nunca fiz isso daqui, gente. Não com criança. Eu acho que é assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, como eu disse, tem outras famílias no mundo, tá, gente? Que vocês vão ser apresentados aí com o tempo. Aqui o Arthur, tá? Deixa eu colocar. Pronto. Olha como eu disse. O Arthur ficou com metade dos gatos e ela fica ali com a outra metade dos gatos. Prontinho. Ney, tem que estar morando como Arthur. Eu pensei que dava pra, tipo, convidar ele pra vir morar comigo. Sabe? Ele tem a opção de escolha. Como ele não tem essa opção de escolha, eu escolho por ele. Ai, que bonito. Pô, de salão. Eu amo, Pô, de salão. De cindos. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, né? O Arthur tá doente. Eu vou ter que ver algum remédio pra ele, né? Tá se sentindo melhor. Segue aqui jogando bola com o filho dele. O objetivo desse primeiro episódio foi concluído. Não dá pra falar como eu queria, mas foi concluído, minha gente. Espero muito que vocês acompanhem essa gameplay, tá? Porque ela é início, ela é introdução a uma outra gameplay que vai acontecer aqui no canal. E vocês vão ficar sabendo aí mais pra frente. Quero trazer aqui pra vocês um pouquinho daquele sentimento que foi ali a gameplay da Lama Fama. Pra você que chegou agora, se inscreve no canal pra acompanhar essa gameplay e outras aí que estão a caminho. Pra quem quiser acompanhar a história das outras famílias, vai estar aparecendo pra vocês o meu canal de lives. Tá aparecendo aqui na tela. Muitíssimo obrigada pela companhia, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Tchau!